Visto de cima, tá uma beleza danada. A Praça em Trindade ganhou o colorido do Natal e ainda um aroma delicioso de comida. E comida boa, viu? São 18 pratos criados especialmente para o Festival Gastronômico da cidade. E todos têm mandioca, para ressaltar um dos potenciais econômicos daqui. Nós temos aqui as nossas indústrias, que são microempresas, dezenas de microempresas aqui, produtores de farinha, que fazem uma farinha que é referência em Goiás e no Brasil. E saiu cada receita, olha essa. Uma tapioca bem com a cara de Goiás. Frango, tomate, cheiro verde, guariroba e pequi. E a tapioca com pequi e guariroba tá pronta. É a tapioca goiana, né, dona Zilma? Goianinha. Vem do Teca, Ipira, Goiânia, que é a Goiânia. Vamos ver então se essa tapioca aqui... Olha, a cara tá muito boa, hein? Ela é de... Tem pequi e guariroba. E além de tudo tem frango, tomate, cebolinha. Bonita demais. Vou provar para ver se também tá gostosa. É muito boa. A Rosilene tava servindo dadinhos de tapioca. Queijo coalho com farinha de tapioca por cima, frita tudo e serve com geléia de pimenta. Olha! Eu gosto bastante de pimenta. Muito bom. Cada banca pode servir também outro prato, que é, digamos, especialidade da casa. A Poliana levou arroz carreteiro e uma empada com creme de mandioca, que não deu pra quem quis. Já vendi todas as minhas empadas. Isso é muito bom. Ótimo! Graças a Deus. A Vera fez um guardadinho de aipim, uma adaptação do famoso escondidinho. Ela e todos os outros expositores passaram por um treinamento amplo antes do festival. Nós começamos com a consultoria pelo Senac, depois o Sebrae sempre nos apoiando e pelo Senac também, que foi uma semana de conhecimentos desde a colheita da mandioca, né, até fazer a farinha, polvilho. A gente aprendeu vários pratos, então assim, foi muito bom. A capacitação é muito mais pra eles levarem isso pra suas profissões, pra suas empresas, pra atendimento melhor ao público. Enquanto a comilança do Natal não chega, dá pra ir aquecendo. Difícil mesmo é decidir. É o bolinho de mandioca. Tá bom? Delicioso. A senhora já provou outras coisas? Já. Tudo gostou? Tudo gostou. Três pratos e gostou de tudo? Aham, mas o meu preferido foi esse Delícia da Terra. É um bolinho? Bolinho de mandioca com carne seca e catupiry. Os pratos custam entre cinco e no máximo dez reais. Quem veio logo no primeiro dia gostou. E tá sendo cada vez mais lindo, mais assim, bem feito. Estrutura dessa, cem por cento, nota 10. E pra deixar tudo ainda mais agradável, todo dia também tem música ao vivo. Maíra abre o festival. E tá sendo cada vez mais agradável, todo dia também tem música.